E foi deflagrada nesta quinta-feira a operação Fictus da Polícia Federal. O objetivo é desarticular um esquema criminoso de promoção de migração ilegal em cidades mineiras, entre elas, uma do Vale do Rio Doce e outra do Vale do Aço. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Ipatinga, Belo Horizonte e Sardoá. Três pessoas são investigadas. Uma delas é apontada como um dos principais responsáveis pela imigração ilegal do Vale do Aço. A suspeita é que o grupo criminoso tenha falsificado documentos na intenção de formar famílias, a fim de facilitar a imigração ilegal. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos cobravam até 60 mil reais por pessoa interessada em entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Ainda conforme as investigações, estima-se que os criminosos tenham facilitado a entrada de pelo menos 115 pessoas, incluindo crianças e adolescentes, com o uso de documentos falsos. Esse esquema criminoso, essa atuação que a gente chama de colhotagem, ela exige um certo elo entre várias pessoas para conseguir a finalidade que é o transpasse do brasileiro para os Estados Unidos. Então, uma das pessoas que foram objetos de busca hoje, ela tinha essa finalidade, ela recebia uma pousada em Belo Horizonte, essas pessoas, chegando lá, essas pessoas eram acolhidas, lá também elas recebiam documentos falsificados, identidade, passaporte, até tem uma linha investigativa que documentos estrangeiros também poderiam estar sendo falsificados. E aí, a partir da falsificação desses documentos, eles formavam famílias fictícias, porque os Estados Unidos têm uma política hoje de que, se o brasileiro ou se a família brasileira transpassar a fronteira com um menor, com um filho, essa pessoa não é deportada de imediato. Ela é encaminhada para uma autoridade lá dos Estados Unidos e aí recebe uma notificação para regulamentar, para tornar a estadia deles lá legal. Um dos alvos da operação foi em um imóvel neste condomínio de luxo, em Ipatinga. Estima-se que a organização criminosa tenha lucrado mais de 11 milhões e meio de reais. O dinheiro, segundo a investigação, era usado para manter o alto padrão de vida da organização criminosa. Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo, aparelhos eletrônicos, joias, munição, documentos e dinheiro. No material apreendido, a polícia espera encontrar mais provas da denúncia. No curso da investigação, a gente identificou que eles transpassaram legalmente para os Estados Unidos cerca de 115 pessoas e aí o objetivo da operação hoje, a fase ostensiva, foi arrecadar elementos de prova, objetos, documentos, como eles também oferiram um lucro em torno de 11 milhões e meio de reais. A gente teve como objetivo também localizar bens, veículos, imóveis, que fossem passíveis de serem objetos de sequestro, de bloqueio de bens. E para que esses proveitos do crime sejam restituídos em favor da União. A investigação começou em 2022. Segundo as apurações, em muitos casos, o pagamento para a viagem para os Estados Unidos era feito com carros e imóveis. Os investigados deverão responder pelos crimes de falsificação de documentos, facilitação da imigração ilegal e associação criminosa. As penas máximas somadas ultrapassam oito anos de reclusão. Em 2016, essa pessoa que tinha apenas um automóvel, um Volkswagen Gol, e ela rapidamente adquiriu um patrimônio totalmente incompatível com a atividade econômica dela. Adquiriu vários imóveis, adquiriu casas de show, boates. Então, isso chamou bastante atenção. Veículos importados, veículos de luxo. Então, foram fatores que chamaram bastante nossa atenção, pela incompatibilidade, pelo curto período de tempo, dele ter adquirido esse valor todo de bem.